Dez da manhã Na janela do meu quarto vejo o sol Chegar entre os edifícios altos Tudo é o meu lugar E o que tiver de ser pode vir assim Será ruim Vai trazer um novo jeito Me fazer olhar pra dentro e perceber Um dia bom é assim Um dia bom chegou Pra mim e pra você Dez da manhã Daqui do alto tudo é fácil de se enxergar De baixo é mais difícil de se encarar Em algum lugar no meio vou me encontrar Vai trazer um novo jeito Me fazer olhar pra dentro e perceber Um dia bom é assim Ela bom é assim Na 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 Diabo Chegou Pra mim E pra você